e quero ser solidário ao senhor, ao governador Zema, para que a gente possa tirar a Minas Gerais do jeito que está. Ali está uma frase, o servidor não vai pagar essa conta. Olha, vamos encerrar, porque o deputado Duarte Bechir, nós temos programado também algumas ações aí na casa. O servidor não vai pagar essa conta. Você parece que está mais surdo que eu, cara. Deputado, obrigado aí pela... Obrigado pela... Com relação à parte política, deputado, eu não tenho nem capacidade para discutir isso, certamente, isso como é pública a audiência, as pessoas lá mais habilidadas do que eu terão essa possibilidade. Com relação à extinção das AFs, na realidade, a gente está mantendo as AFs, o que está havendo é uma otimização da supervisão das AFs. A ideia nossa, nas administrações fazendárias, é manter fisicamente, até que a gente tenha a capacidade de atender de forma remota, sem comprometer nenhum contribuinte. Então, hoje, a orientação é de não se fechar a AF e não comprometer o atendimento ao contribuinte. O que existe, às vezes, pode acontecer, é um comando de duas AFs por um superintendente, mas a AF fisicamente continua lá. Mas, de qualquer maneira, a recomendação do senhor, a gente vai, sim, correr atrás da questão do INSS digital. Sobre o imposto do Nióbio, eu não conheço o PL, realmente, eu preciso avaliar, não teria capacidade de falar para o senhor sobre o impacto disso, eu não tenho essa avaliação, mas eu me comprometo também a fazer essa análise. Com relação ao recurso BNDES e fundos, eu também não vejo, endosso aí, é assim, a questão é que, como o senhor bem falou, o Estado hoje é incapaz de investir em hospitais, ele não tem, o recurso do Tesouro hoje é incapaz. Então, se tivermos fontes alternativas, acessíveis, claro, seremos totalmente favoráveis, via BNDES, se o BDMG tiver, enfim, o que tiver nessa linha, terá o nosso apoio, uma vez que o Estado hoje está impossibilitado de fazer qualquer investimento. O senhor falou de 30% de multas para a saúde, obviamente, isso aí é uma deliberação, uma aprovação da Assembleia Legislativa, não tem, e restos a pagar na saúde. Com relação às BRs, eu sistematicamente tenho elogiado o secretário de Transporte e Infraestrutura, é uma pessoa extremamente preparada, eu já ouvi em ação, é uma cabeça aberta, é uma pessoa nova, extremamente preparada, então eu tenho certeza que será o melhor caminho na discussão com o senhor, enfim, com a Assembleia, eu não tenho dúvida que será uma boa proposta. Ainda com relação aos índices constitucionais, só a questão, eu falei que o resto a pagar da saúde é 3,8 bilhões, os 900 milhões é o índice constitucional do ano passado não atingido, esses 900 milhões é só referente ao índice constitucional, fora os restos a pagar. Então era isso que eu queria colocar para o senhor, e sim, eu já tive um contato com o Fonardi, certamente, ele é uma pessoa extremamente experiente, pode certamente colaborar com as finanças do Estado. Ok? Ok. Presidente, pela ordem, rapidamente. Agora com a palavra o deputado Duarte Bechir. Ok. Presidente, senhoras e deputados, senhores deputados, secretário, deputado Duarte Bechir, eu fui vereador e prefeito em Campo Belo, estou aqui na Assembleia, no terceiro mandato, eu tenho um pouco do conhecimento tanto do executivo quanto do legislativo. As medidas amargas, as medidas difíceis, elas chegam em determinado momento porque elas são imprescindíveis, não tem como deixar de tomá-las. Eu estive mais cedo e eu vi quando o presidente doutor Eli formulou uma questão de ordem que ele indagava. Se o projeto de recuperação fiscal não puder, não for aprovado, teria um plano B? O Estado tem outros caminhos a serem percorridos para buscar o equilíbrio das suas finanças? E eu deixo essa indagação, eu queria ouvir do novo secretário, enfatizando que, na condição de ex-prefeito, conhecedor que sou, execução orçamentária, e quero aqui fazer um ressalto de, já está de imediato, cumprimentando o secretário, e esse novo modelo de conversa com o legislativo, isso facilita muito esse entendimento, buscar conjunto, porque eu finalizo dizendo, o remédio amargo, ele só pode ser dado se for a última das ações a serem tomadas pelo bem do Estado e pelo bem dos funcionários, do desenvolvimento. Eu queria saber do senhor, então, se, caso o projeto de recuperação fiscal não seja ele aprovado, quais outros caminhos mais urgentes que poderiam ser tomados para que o Estado voltasse a ter condições de pagar os seus servidores, cumprir com as suas obrigações, saúde, educação, como estamos vendo aí, por exemplo, ter que fechar turmas de turno integral, ou seja, quais outras possibilidades teríamos, se não a recuperação fiscal? Deputado, obrigado aí pela pergunta. Como eu falei aqui, hoje o Estado de Minas Gerais tem um problema estrutural. Acho que isso é inquestionável, sabemos disso. Eu acho que já foi colocado, temos uma despesa de pessoal extremamente acima do que a lei de responsabilidade fiscal exige. Imagina, de cada 100 reais, quase 80 reais vai para a despesa de pessoal. Temos um pagamento de dívida que não está sendo feito, temos um pagamento de custeio que não está sendo feito, temos índices condicionais que não estão sendo observados. Enfim, nós entendemos que a gravidade da situação econômica e financeira do Estado de Minas Gerais é muito grande. Bom, como é que podemos fazer isso? Acho que é nítido, é claro para todos que é necessário um ajuste fiscal. Acho que ninguém tem dúvida. Um ajuste fiscal, ele é necessário. Pode vir uma receita extraordinária? Que solução poderia ter? Uma receita extraordinária. Ótimo, mas ele é estrutural. Receita extraordinária, a gente já viu que não solucionou o problema. sistematicamente, nos últimos anos, o Estado vem se financiando em receita extraordinária. Há muitos anos ele faz isso. Resolveu o problema? Não. Não resolveu. Insisto, continuamos com o problema estrutural. E a gente entende que o plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, ele é importante. Ele vai atacar essas questões. não estou falando que ele não pode ser aprimorado, é claro que ele pode, mas a nosso ver é que ele é fundamental, ele é muito importante. Nós temos um déficit anual, médio, nos próximos seis anos, de quase 15 bilhões de reais. Como é que a gente ataca isso? Uma extraordinária aqui, ah, resolveu parte no ano e o restante? Não. Aí eu tenho o ano que vem eu tenho mais 15 bilhões de novo. No outro ano, mais 15 bilhões. E assim, sucessivamente. Se não atacarmos a questão estrutural, a nossa avaliação é que não é que não iremos mais parcelar, não. Não iremos pagar nem salário, nem repasse aos municípios, porque a situação está grave demais. Então, não, a gente enxerga que pode parecer que seja extremamente impactante, é impactante para todos. É impactante para todo mundo. Agora, é necessário. A nossa avaliação é que ele é necessário. É claro que ele pode ter aprimoramento, que certamente isso ocorrerá no debate aqui na Assembleia Legislativa. Mas, hoje, e não é uma avaliação só nossa, temos avaliações imparciais sobre isso, não só do Tesouro Nacional, que saiu semana passada a sua questão, e deixar claro que não necessariamente todas as recomendações ali serão atendidas, mas eu estou falando o seguinte, temos que atacar esse problema. Esse problema não pode perdurar, a não ser que a gente queira ficar nessa situação internamente, pagando salário ou não paga, e aí o custeio cada vez mais deteriorado em termos de investimento, nós temos capacidade de reformar um hospital, temos as escolas caindo aos pedaços, será que a gente, é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente precisa? Obviamente, isso é uma avaliação, tem um técnico, que sou eu, estou buscando arranjar com a equipe, com o governador, e traremos para cá. Agora, o que eu queria, que eu acho que é isso, e ressaltar a importância, é isso, vamos debater aqui, a gente trouxe os números, um diagnóstico, eu acho que é claro para todo mundo, nós temos uma insustentabilidade financeira, já no passado, continua e continuará. Eu acho que não é isso que a gente quer, eu acho que a gente deseja, como todos aqui já colocaram Minas, melhor do que está sendo colocado hoje. Eu quero só deixar, presidente, a seguinte frase, vamos precisar de ter muita coragem e sabedoria, os dois juntos, coragem para modificar aquilo que é preciso mudar, e sabedoria para nós definirmos quais as mudanças serão aprovadas, porque, politicamente, o projeto pode parecer totalmente inconveniente, politicamente, mas, nas palavras do secretário, o projeto é necessário. Então, que nós tenhamos coragem, capacidade para discutirmos e aprovarmos para que Minas retorne ao desenvolvimento, ao progresso e cumprir com as suas obrigações. Parabéns, obrigado pela resposta, secretário. que eu gostaria, então, de fazer algumas considerações finais, louvar a iniciativa da Assembleia, através do presidente, que já ordenou o trabalho nesse sentido, de atender o dispositivo da lei. Nós interrompemos neste momento a transmissão da reunião conjunta de seis comissões com o secretário de Fazenda de Minas, Gustavo Barbosa, dentro do Assembleia Fiscaliza. E nós agora passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira e vamos acompanhar o discurso do deputado André Quintão. Mas olha da entrevista coletiva, não, nossa, não pode ter entrevista coletiva do Lula, senão Haddad ganha a eleição. Onde já se viu uma coisa dessa? Agora, a desculpa, não, mas os áudios, os diálogos foram conseguidos de forma ilegal. Agora não vale discutir o conteúdo, agora é a forma. Então, eu queria aqui dizer que nós estamos vivendo um momento grave. Não é por outro motivo que a própria OAB recomendou o afastamento temporário de Moro e da Lanhol para que se pudesse, inclusive, ter isenção nas próprias investigações. O resultado eleitoral para presidente da república em 2018 está sob suspeita. Quando falávamos que Lula era um prisioneiro político, inclusive denunciando nas instâncias internacionais, todos falavam não, isso é exagero, não, isso é discurso do PT, vitimização que o PT promove do ex-presidente Lula, o próprio Delanhon reconheceu que não havia provas, que eram provas insuficientes, que ele estava inseguro, olha, e mais coisa vem por aí. Então, eu estou aqui levantando esse assunto pela gravidade, porque vários outros episódios demonstraram isso, uma condenação sem prova, o episódio quando o presidente seria solto no final de semana, representantes do judiciário de férias interferindo, Polícia Federal retardando a liberação, pautas de julgamento sendo acertadas, datas de operações, uma verdadeira trama, trama para retirar o ex-presidente Lula de campo, do jogo, da disputa eleitoral. Isso é muito sério, é o envolvimento do ex-juiz e do ministro da Justiça. O juiz que retira o candidato que tinha 41% nas pesquisas, e que com toda essa trama consegue a sua prisão, beneficiando diretamente o candidato adversário, abandona o seu posto e vira ministro da Justiça, com a promessa de virar ministro do Supremo, como admitiu o próprio presidente presidente da república. Imaginem, não é por outro motivo que o mundo inteiro está estupefato. A imprensa internacional completamente perplexa com o que aconteceu em nosso país. Tivemos o golpe contra a presidenta Dilma. Não houve pedalada, não houve nenhuma acusação, foi um golpe parlamentar. aí veio o desastre do governo Temer. O presidente Lula iria voltar. E aí essa verdadeira trama da operação Lava Jato neste quesito faz com que o presidente Lula seja preso. A justiça precisa ser feita. Se fosse um país um pouco mais respeitoso com as suas instituições, com a sua democracia, poderíamos falar até em novas eleições. Essas eleições foram contaminadas pela exclusão de um candidato através de uma armação entre Moro e Delanhol. Mas nós sabemos que o golpe dado em 2016 teve objetivos inclusive estratégicos internacionais. Aí tem o dedo dos Estados Unidos, da CIA. Toda essa arquitetura do golpe foi para retirar as forças progressistas do governo. Então eu queria que no mínimo exigir que a justiça seja feita com o ex-presidente Lula. Condenação sem prova, admitida pelo Delanhol. Imaginem, o judiciário brasileiro tem que reagir, porque a suspeição fica absoluta. um promotor acertando o modus operandi com o juiz que julga onde nós estamos. Essa foi talvez uma das maiores barbaridades do ponto de vista de afronto à democracia vista no nosso país. Então não adianta o discurso que parte da mídia ou dos setores conservadores já começam a fazer. Ah, não, mas a escuta foi ilegal. Ah, não, o objetivo é enfraquecer o combate à corrupção. Não, repito aqui, pelo contrário. Fortalece o combate à corrupção quando ele é feito respeitado às normas jurídicas. Porque quando as normas jurídicas não são respeitadas, os processos ficam sob suspeição. Então eu queria aqui registrar em nome do Partido dos Trabalhadores que nacionalmente inclusive já se posicionou, soltou uma nota e exigir das autoridades apuração, investigação e providências. E que agora talvez todas as ações e defesas impetradas pela representação jurídica do ex-presidente Lula tenham a escuta necessária. Porque antes, quando falávamos que era preso político, não, isso é exagero do PT. Condenação sem prova é exagero do PT. Perseguição do Moro exagero do PT. precisou de um trabalho investigativo para explicitar essa trama, essa armação. E está lá o ex-presidente Lula. Preso, perseguido, ele e sua família, perdeu a esposa, não pôde sequer se quer privar do convívio familiar em momentos de perdas tão profundas, por uma trama escandalosa, vergonhosa, montada para retirar o retorno do ex-presidente Lula à presidência da república. Clamamos aqui por justiça, justiça em nome da pessoa Luiz Inácio Lula da Silva e justiça em nome da democracia brasileira. Sr. Presidente, consultaria, houve um pedido de vários deputados e deputadas para encerrarmos a reunião em função do projeto Fiscaliza. Vejo poucos deputados em plenário, então, a pedido de todos os deputados, da maioria dos deputados, eu solicito o encerramento de plano aqui da reunião. Presidente, antes da gente encerrarmos a questão de ordem, estava inscrito para falar. Bom, primeiro, em relação... Deputado Bruno, por favor, só um minutinho, só uma orientação. Quando pede a orientação aqui, Bruno, quando pede o encerramento, ou eu encerro ou eu passo para o próximo orador inscrito. Eu pediria ao deputado André, como ele está inscrito logo após os três, ele falaria rapidamente e a gente encerra. Oi? Vocês, eu queria saber, vocês estão retirando, porque ele quer usar a palavra e ele está inscrito. agora eu poderia passar a palavra para o Virgílio. Na ausência do Virgílio, poderia passar para o doutor Jean. Não querendo falar, passaria para o Cristiano, depois o Bruno. Presidente, eu retiro para a gente ouvir o doutor Jean também. com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Jean Freire. Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas aqui presentes, público que nos assiste, servidores dessa casa, telespectadores da TV Assembleia, estava aqui ouvindo o discurso do nosso líder André Quintão imaginando que acho que todos os homens e mulheres e aí independente de sigla partidária, com muita verdade eu digo isso, eu que sempre subi a essa tribuna e sempre falei que erros onde quer que eles existam tem que ser investigados e tem que ser punidos desde que provado todos tem que ter o mesmo direito, tem que ter o direito à defesa, a uma justiça realmente justa, fazendo esse trocadilho com as palavras, porque não tem sido isso que nós temos visto no nosso país. Então, acho que todo homem e mulher de bem, deputado Betão, que preza pela condução correta e justa nesse nosso país, tem que se estar indignado, tem que se estar indignado. E digo isso, volto a repetir, com muita tranquilidade e desprovido de siglas partidárias, faria esta mesma fala se o ocorrido fosse com qualquer outro, com qualquer outro, seja do PSDB, do PMDB, de qualquer outro partido. No domingo, todos nós, todo cidadão e cidadã brasileira, ao entardecer, fomos surpreendidos. Eu estava me dirigindo do Vale do Jequichonha para cá e fomos surpreendidos, deputado André, com várias notícias. Acho que nos últimos tempos não teve tanta, o celular da gente nunca ficou tanto carregado como foi nesse domingo. Várias pessoas de várias agremiações partidárias, deputado Aleninha, foram mandando e a gente procurando fazer uma leitura, não tentando colocar a ideologia em primeiro plano, mas tentando fazer uma leitura, deputado Andréa, dos fatos, dos fatos reais. E ia dando um sentimento ficando indignado com tudo que a gente ia lendo. A gente ia ficando indignado. Ao longo dos últimos anos, esse país mergulhou numa crise política, institucional, e a gente sempre falava quais os verdadeiros interesses daqueles que se diziam que estavam ali sendo guardiões anticorrupção, querendo fazer uma limpeza no país e também, como eu sempre digo, a gente acha correto realmente que não haja corrupção em qualquer governo, em qualquer poder. Mas eles se apresentavam alguns fantasiados, como a própria matéria, alguns vazamentos deixam aqui, fantasiados de super-homens, super-heróis, condecorados em vários lugares desse país, ganhando muito para dar palestras sobre o que ficou conhecido nesse país de lava-jato. E, há muito tempo, nós, do Partido dos Trabalhadores, os companheiros do PSOL, há muito tempo, nós viemos falando, a verdadeira realidade, qual era o intuito dessas pessoas, que era claro a comunhão de judiciário e promotoria por perseguição, por pura perseguição àquele que, se também não fosse perseguido e se deixassem ele ser candidato a presidente da república, seria, sem sombra de dúvida, o presidente da república do Brasil. Todas as pesquisas mostravam que seria eleito presidente do Brasil o Luiz Inácio Lula da Silva, mas deram um jeito de tirá-lo do processo. E agora, essa lava-jato fica conhecida a partir de domingo como vaza-jato, vaza-jato. É bom dizer muito claro, quem com vazamento fere, com vazamento será ferido. E é interessante, a gente vê as discussões agora e tentam agora menosprezar, tentam dizer que o celular foi invadido e o próprio juiz Moro dizia que não foi colhido do celular dele nenhuma informação, não foi roubado nenhum tipo de dados, talvez porque eles já sabiam que isso ia vir a público, que esse conhecimento ia vir a público. Passo a fala para a deputada Leninha. Deputada Leninha, pode. Obrigada, caro companheiro deputado doutor Geama, boa tarde, senhor presidente, caros colegas, os que nos acompanham também pela TV Assembleia. Bom, muitos poderiam dizer que nós estaríamos aqui para comemorar, para festejar, para celebrar esse momento que o país está vivendo, mas nós não estamos aqui para celebrar, não estamos aqui para festejar, nem para comemorar, pelo contrário, lamentar, lamentar profundamente como o judiciário brasileiro, como essa estrutura de poder no Brasil, a serviço de outros interesses, feriu tanta democracia num período tão importante deste país. Nós não poderíamos comemorar aqui que tudo foi armado num processo eleitoral de polarização, de disputa, mas que deveria ter sido um processo mais claro, transparente, acima de tudo, honesto. Vazar ilegalmente conversa da presidente Dilma e do presidente Lula, tratado como natural, que o importa é a forma, mas o conteúdo e agora dizer que não importa o conteúdo mas é a forma, quer dizer, pau que dá em Francisco também tem que dar em Chico e nós estamos aqui para nos posicionar dessa forma, o mesmo tratamento dado ao grampo ilegal, o que valeu foi o conteúdo naquela época deve valer o conteúdo agora também. Por isso que é preciso passar a limpo, não vamos jogar debaixo do tapete, é investigar, é apurar, é acionar as forças democráticas e vivas desse país para passar essa história a limpo, porque nós não vamos permitir que essa história caia no esquecimento, nós vamos estar aqui e em todos esse país afora para denunciar esse forte esquema colocado e que coloca em risco inclusive o nosso futuro, coloca em risco o nosso futuro, os mecanismos que construímos ao longo de nossas lutas pela democracia no Brasil e agora vem dizer que é hacker, que é hacker comprado, que é a nossa luta para acabar com a Lava Jato, não, pelo contrário, nós queremos sim, como diz o deputado André, combater a corrupção, queremos levar adiante todos os processos, mas que seja de forma lícita, não com o coluio entre o Ministério Público e o Judiciário, não com o coluio de um juiz que instrui o processo para julgar esse processo. Então, nós estamos aqui para deixar bem claro que nós vamos estar em pé, firmes como sempre estivemos e queremos que a verdade de fato saia desse processo e que possamos sair fortalecidos deles. Muito obrigada, doutor Jean. Obrigado, deputada Leninha. E, como você disse, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aí eu gostaria de lembrar esse grande homem que vem fazendo um trabalho belíssimo à frente da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Há poucos dias atrás, parece já prevendo o que ia acontecer, o Papa Francisco mandou uma carta à Lula dizendo a verdade irá vencer a mentira. Tenha paciência, não desanime, continue acreditando em Deus que a verdade irá vencer a mentira. E isso que nós vínhamos falando, deputado André, ao longo dos tempos, falando nas ruas, falando em entrevistas, e aqui, mais uma vez, eu quero dizer, não cabe aqui questão sigla partidária, o que nós queremos é a verdade, como a deputada da Leninha colocou. Há poucos dias atrás, numa entrevista aí com o Pedro Bial, o Sérgio Moro disse que não importava o vazamento, como foi, como foi adquirido, o que importava era o conteúdo, pois que agora também importe o conteúdo para ele, pois que agora também importe o conteúdo para o promotor e para quem quer que seja. Eu fico pensando, deputado Betão, eu fico imaginando se uma conversa do juiz, seja Moro, seja qualquer que fosse, com os advogados do Lula, se fosse vazado, se existisse uma conversa com ele, orientando um advogado do Lula. olha, faça uma petição, olha, faça isso, entre com o requerimento, faça isso, isso, aquilo. Eu fico pensando, como seria, nesse momento, como estaria aqueles que vestiram verde e amarelo, que bateram panelas, onde estão agora? Aliás, a gente não viu, pois é, meu amigo, você está aí, você foi um dos que bateu panela. e aonde estão os, por que não bateu panela no domingo? Olha, talvez bateu panela naquele dia do vazamento da conversa com o Lula e a presidenta, e ali realmente não vi nada demais naquela conversa? agora, não bateu panela no domingo. A gente tem que ter essa hombridade, a gente tem que ter essa verdade, a gente tem que defender do a quem doer. Se for preciso cortar na própria carne, que corte. Mas não, para um é válido uma situação, para outro é válido a outra. em qualquer país do mundo, um sistema judiciário que se preze, e eu ainda quero acreditar no sistema judiciário brasileiro, que com certeza todas as classes têm a parte boa e têm a parte ruim, eu ainda quero acreditar, deputada Leninha, que a justiça vai ser feita. eu ainda quero acreditar nisso, porque o que ficou estabelecido foi claramente um coluio de um juiz, um juiz que foi dito muitas vezes que era um juiz investigador, e aí é bom lembrar que tem vários países que têm o papel do juiz investigador, tem sim, é reconhecido o papel do juiz investigador, mas ele não julga o processo, ele ajuda a investigar, em algumas situações até se confundem o juiz investigador com o promotor, eles dialogam e é público e está nos autos, não é dialogar em mensagens por celular, não, é público, mas ele não julga o processo final, isso que é importante, esse judiciário livre que é importante, para que qualquer cidadão, e olha gente, isso foi feito com o presidente Lula, gostem mais ou gostem menos, o maior presidente que esse país já teve, o que mais fez pelos que mais precisam, agora imagine, quantos ainda poderiam estar à frente desse juiz, nós precisamos ter coragem de dialogar isso, nós precisamos vir para essa tribuna com muita verdade, com muita coragem, senhor presidente, e doa a quem doer, meu tempo já acabou e eu quero respeitar aqui, senhor presidente, era essas minhas falas, se eu fosse aqui mostrar as mensagens e segundo o site, só falta falar que é um site petista, porque as duas letras finais é do PT, só falta falar isso, segundo o site, é só um pouquinho do que está para vir, é só um pouquinho do que está para vir, não adianta agora, quem quer que seja, vem tentar desconstruir, já estão desconstruindo demais, aliás, a fala era que era preciso desconstruir muita coisa nesse país, já estão desconstruindo demais as coisas boas nesse país, não vamos agora desconstruir a verdade. Muito obrigado, deputado Jean Freire, com a palavra deputado Cristiano Silveira, com a palavra deputado Cristiano Silveira, na sua ausência, deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos aqui presentes, quem nos acompanha nas galerias e também na TV Assembleia. Olha, eu vou começar falando sobre o assunto que foi tratado aqui, a matéria vazada no Intercept, sobre a perseguição ao ex-presidente Lula, o cara perseguido, cometeu crime nenhum, é realmente o maior presidente que a gente já teve, em matéria de corrupção é o maior, espero que continue sendo por muito tempo, mas, a gente vê aqui o drama, o exagero, não vou dizer teatro para não denegrir, porque é uma palavra política, mas a valorização do que está escrito em meio ao escândalo político que é dos mesmos atores, daqueles que sempre defenderam Lula, sempre disseram que Lula é inocente e continuam com esse mesmo discurso, agora corroborado por diálogos que a gente não sabe a veracidade, mas vamos dizer aqui que são verdadeiros, agora corroborado por diálogos que nada tem de mais, diálogos que ocorrem em qualquer fórum desse país, juiz conversa com o promotor, juiz conversa com o advogado de defesa, juiz conversa, as partes conversam entre si, com o avanço tecnológico essa conversa que era feita em gabinetes, muitas vezes é feita por aplicativos, WhatsApp, Telegram, o que quer que seja, é o diálogo processual completamente normal, isso não se restringe aos autos, quem já entrou num fórum sabe disso, sabe que isso ocorre, mas aí a gente pega a matéria completamente sensacionalista, o Intercept não é do PT não, o Intercept é do marido de um deputado do PSOL, o Glenn Greenwald é casado com o deputado David Miranda do PSOL, é esse o veículo que está trazendo a informação, mas aí vem aqui os diálogos e assim uma coisa bastante sensacionalista e um dos diálogos para falar do conluio do plano da procuradoria é o seguinte, Deltan, meu caro amigo, toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio da COGER, estamos num trem desgovernado e não sei o que se espera, única certeza é que estaremos juntos, ando muito preocupado, isso aqui é Carol da procuradoria, não foi identificada, ando muito preocupado com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar a nossa população para que o milagre nos salve, Deltan, valeu Carol, reza sim, precisamos como país, é esse o conluio, o grave conluio, eles são tão sensacionais que eles fazem conluio até com Deus, o conluio é, é aqui, é no plano espiritual, é uma coisa maravilhosa, e não é citado aqui, as conversas, porque o ministro Moro, ele não participa das conversas de ataque ao PT, os procuradores sim, conversam entre si, que não querem a volta do PT, que não querem que a entrevista do Lula seja realizada, mas isso é evidente, se você está trabalhando numa acusação, você está trabalhando contra um político corrupto, você não vai querer que ele volte ao poder, os procuradores da Itália certamente não queriam a coisa nostra de volta nos seus postos de influência, então quando se combate uma organização criminosa, obviamente não se quer que esta organização criminosa volte ao poder, e é isso que tem nos diálogos, diálogos entre procuradores, falando que não querem a volta do PT, procuradores não são figuras imparciais, procurador não é juiz, procurador é parte do processo, o procurador, cabe a ele a acusação, e a força tarefa da Lava Jato estava ali para acusar, agora o ministro Moro não participa em nada das conversas de não querer que tenha entrevista, das conversas de não ter volta ao PT, ele simplesmente é consultado e tem diálogos processuais com os procuradores, como certamente teve diálogos também com os advogados de Lula. Vou conceder a parte primeiro, o Elixi posicionou primeiro e depois o Jean. Deputado Bruno Enger, eu me lembro muito bem de quando vazou uma conversa onde um motorista do ex-presidente da República estava na escuta e vazou uma conversa dele com a presidente, onde eles armavam um esquema para dar um cargo para o presidente, para o ex-presidente, para que ele não fosse preso, para dar imunidade parlamentar para ele. Mas por que você não devia nada? Olha, eu até admito que pode ter havido conversa, sim, mas não tem nenhum texto da matéria que eu vi que traz qualquer problema, não tem nenhum texto articulando para fazer isso ou para fazer aquilo como aconteceu no passado. Agora, você pode fazer tudo isso, só que você não vai conseguir inocentar o maior ladrão que esse país já teve que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca vai conseguir. Por que você não vai? Porque tem provas. Quem era o maior amigo de Lula? Sem ser Zé Dirceu. Antônio Palocci. Foi Palocci. E ele vai devolver mais de 400 milhões. Por que que ele está devolvendo esse dinheiro? É dele? Ou foi dinheiro que eles levaram desse país? Por que que o cara pegava um dinheiro? Olha, gente, a JBS, quantos e quantos milhões eles deram? Era dinheiro deles. Não era dinheiro poder público que estava voltando para o poder privado, não. Era dinheiro que saiu do JBS, do BNDES, era dinheiro que saiu das empreiteiras, da Petrobras, davam a volta e voltavam para eles. Olha, como é que é? Você vai conseguir inocentar? Tudo bem, tá, fala o que quiser, não tem nada lá que possa incriminar nenhuma questão do processual, nenhuma, nenhuma questão processual. Agora, o que muito me admira é que a esquerda no Brasil, me desculpe aos colegas aqui, sempre debateram, odiaram os Estados Unidos. Agora, estão adorando o americano que veio aqui e que está detonando o país lá fora. Olha, isso é normal. Agora, a questão do Papa Francisco, a religião perdoa, até os bandidos, até os bandidos. Pergunta lá se ele não perdoa Marcola, se ele não perdoa Elias Maluco, se ele não perdoa Fernandinho Iberamar. Perdoa, perdoa, força. Então, isso é muito relativo, querer fazer uma tempestade em copo d'água. Eu tenho formação jurídica, então, eu posso te falar. Muitas vezes, você conversa com o juiz, conversa com o promotor, numa questão de uma investigação, você vai lá e discute, qual o melhor caminho seguir. Isso é normal. Ou se acha que os advogados de defesa não conversaram com o Moro, não conversaram com a Procuradoria. Claro que conversaram. Claro que conversaram. Não conseguiram sustentar uma defesa. É só isso. Devolvo a palavra. Obrigado, delegado Eligrilo. Doutor Jean, eu vejo que o senhor está com a matéria, espero que vá fazer uma citação. peço só que seja breve, que eu ainda tenho outro assunto a tratar e o tempo está correndo, mas, por favor, faça a sua parte. Muito obrigado pela gentileza, deputado. E você leu aí uma mensagem à parte que interessava a sua defesa, a defesa que você faz do fato. Você deve ter as outras partes, você deve ter a parte onde eles bolavam, o tal do pai e o ponte. Você deve ter a outra parte, deve ter, onde eles pediam para o juiz, pediam para ele inverter as fases de investigação. Sim, o ponte foi bolado pela procuradoria. Você deve ter a outra parte onde o juiz, onde o promotor diz que não tinha convicção, aliás, lá atrás ele disse que tinha convicção, que não tinha prova. agora nem convicção a gente vê que ele tem. Poucas horas antes, poucas horas antes de ele apresentar a denúncia, ele dizia que não tinha convicção, que a opinião pública ia vir pesada em cima, porque o argumento era muito frágil. Você deve ter essas outras partes, eu acredito. Realmente, eu concordo com a vossa excelência que eu vi situações ali, mas eu li todas. Eu não li só o que me interessava, não. Eu li todas. Aí você interessa a parte que falavam da campanha, que também eu acho criminoso você atuar para que seja lá o candidato que for, seja prejudicado. Então, se der tempo ainda, eu pediria para você ler as outras partes. E queria terminar, vossa excelência, me parece, até onde eu sei, vossa excelência é formada em direito, não é isso? Não, eu era estudante de direito antes de chegar aqui. Estudante de direito. E se a vossa excelência chegasse a juiz, eu queria saber, vossa excelência, se vossa excelência deixasse correto, você orientar, seja a defesa ou a acusação. Vai por ali. Já está tudo combinado o jogo, vai por ali. Eu queria saber se vossa excelência concorda com isso. Deputado Jean, conforme eu coloquei as conversas em relação ao PowerPoint, a montagem do PowerPoint, ou a montagem da peça de acusação, são conversas tiradas do grupo da Força-Tarefa da Lava Jato, da Procuradoria. O trabalho da Procuradoria é acusar. O trabalho de julgar é do juiz, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, em nada participa dessas conversas. Nada mais natural que os procuradores discutam entre si e montem estratégias entre si. O que não é natural é um hacker invadir os celulares de autoridades brasileiras e isso ser publicado num portal de um estrangeiro casado com um deputado federal de um partido de esquerda e isso não gerar problema. E isso não gerar problema. Querem comparar com o caso do Bessias que é um grampo legal autorizado pela justiça, mas isso aqui é uma operação ilegal. Nós temos um portal Intercept que é de um cidadão chamado Glenn Greenwald, um americano casado com um deputado federal do PSOL que já sofreu acusações de espionagem no Reino Unido e que está agora querendo interferir na política brasileira. E isso é muito grave. Mas eu não vou me delongar aqui a continuar falando do presidiário Lula, até porque as conversas têm muito sensacionalismo, mas não tem nada que macule as provas, nada que macule o processo e eu digo aqui não foi só Moro que condenou Lula. Moro condenou Lula há nove anos de prisão. Depois o TRF-4 aumentou para 12, depois ele foi condenado no STJ, então é um colunio do judiciário inteiro contra Lula. O judiciário se juntou, todos os juízes e desembargadores do país se juntaram e falaram nós vamos perseguir o Lula porque ele é tão inocente, a alma mais honesta desse país, certamente foi isso que aconteceu. Mas eu não vou me delongar sobre esse assunto porque eu tenho um assunto muito mais importante a ser tratado do que esse alvoroço que está sendo feito. infelizmente meu tempo está acabando. Mas eu gostaria de trazer aqui algo que foi dito pelo advogado de defesa do senhor Adélio Bispo ontem em Juiz de Fora. Ele foi entrevistado por uma coordenadora do Direito a Minas e ele disse o seguinte, os senhores vão ouvir. O Brasil quer saber mais ainda do que isso, quem que está pagando todos esses advogados aqui que está cuidando do Adélio Bispo? Esses todos? Isso até o juiz federal lá em cima quer saber, na maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa e conder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou, a pessoa que me pagou, mas todos os advogados aqui, e já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na polícia federal, de que, tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, o Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. A pergunta é clara, a quem interessa esconder quem mandou matar Bolsonaro? E o advogado responde, a pessoa que me pagou. Cai por terra aquele discurso de que Adélio Bispo é um desequilibrado mental, que agiu sozinho, que não tem mandante, um crime pensado, aí sim, para tirar alguém da corrida presidencial, mas não punindo por corrupção, até porque Jair Bolsonaro não é corrupto, mas tentando matar o presidente da república, então o candidato Jair Bolsonaro, um crime que tem mandante e que interessa aqueles que pagam os advogados de Adélio esconder, isso foi dito aqui. Outra denúncia, que tem emissoras de televisão pagando o salário do advogado de Adélio, onde já se viu isso? isso tem que ser investigado, é preciso descobrir quem está pagando Adélio Bispo e quem mandou matar Jair Bolsonaro, isso sim é uma questão de grande relevância, isso sim é uma questão de segurança nacional, nós queremos saber, eles vêm com esse argumento, ah não, sigilo, advogado, cliente, nós queremos saber quem está bancando, os advogados de Adélio, a quem interessa esconder quem mandou matar Jair Bolsonaro e a pergunta que o Brasil inteiro quer saber, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Eu faço essa pergunta aqui em plenário, creio que colegas também a farão no Congresso Nacional e essa pergunta tem que ser respondida, quebre-se o sigilo de quem quer que seja, mas nos dêem uma resposta. Próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, próximo orador escrito, deputada Beatriz Serqueira. Desculpa, antes da deputada Beatriz Serqueira, deputado Carlos Pimenta, deputado Carlos Pimenta, na sua ausência, agora sim, deputada Beatriz Serqueira, na sua ausência, deputado Gil Pereira. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, inicialmente eu quero convidar, já está chegando pelo e-mail, os convites do segundo debate público de energias renováveis, a construção do desenvolvimento sustentável. É uma reunião muito importante, vai ser no dia 25 de junho, às 13h30, onde estarão presentes o ministro da Minas e Energia, o almirante Bento de Albuquerque, que irá palestrar nesta casa, também o presidente da SEMIG, doutor Bellini, vai vir o presidente Daniel Pipitone, da EPE, da ONS, Luiz Eduardo Barata, BNDES, BNB e também seu presidente do BDMG. É uma reunião muito importante, o secretário de desenvolvimento econômico estará, que também é presente, para que a gente possa, assim como a energia solar, viabilizou em Minas Gerais, principalmente naquela questão de até 5 mega, que nós apresentamos o projeto de lei e hoje, principalmente o norte de Minas, já temos mais de 20 plantas energizadas e nós, com investimento de mais de 400 milhões, nós queremos debater também a ampliação desse tempo, desse benefício, da mesma forma, a 482, que já está em fase de consulta na ANEL, também ampliar, não só para a energia fotovoltaica, como já existe, mas também a energia eólica, biomassa, biogás, enfim, todas as energias renováveis, para que a gente possa ter essa matriz importante em Minas Gerais e nós já estamos liderando desde o início a micro e mini geração do Brasil, é uma das poucas coisas que a gente está na frente de São Paulo, então, eu fico muito orgulhoso por ter apresentado essa lei e a Casa voltou por unanimidade, então, nós queremos ampliar a questão das energias renováveis. Da mesma forma, quero também dizer que ontem eu estive em audiência com o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Mauro Lopes no Ministério de Integração e Desenvolvimento Social para tratar da nossa barragem que está aí. Essa barragem, seu presidente, ela é muito importante por vários aspectos. Primeiro, o deputado Gustavo Santana sabe, nós vamos colocar 34 metros cúbicos de água no Rio São Francisco, deputado Deputado Aleninha Tadetão. E essa barragem, ela é muito importante porque só a transposição, para você ter uma ideia, é 26 metros cúbicos. A barragem vai colocar 34 metros cúbicos, então, vai revitalizar o Rio São Francisco. Da mesma forma, tem um projeto de irrigação que é 35 mil hectares. cada hectare irrigado, presidente Carlos, é um emprego direto e dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando aqui em 100 mil empregos numa área mineira da Sudene, onde precisa de empregos. E essa barragem que está aí é tão importante que ela, não só para o Norte de Minas, para Minas Gerais, mas para o Brasil, ela fica no coração do Brasil, ela fica aí a menos de 400 quilômetros de Belo Horizonte, 90 quilômetros de Montes Claros, a 580 quilômetros de Brasília, a 600 e poucos quilômetros de São Paulo, e ela realmente, além de ter um lago de 9 quilômetros quadrados, vai ter a piscicultura, vai ter duas PCHs, uma de 12 megas e oito de 8 megas, vai gerar energia limpa, vai ter área de piscicultura, vai ter também a questão do turismo, igual nós temos o Lago de Furnas, então, é realmente um projeto muito importante. Começou-se quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado do então governador Anastasia, hoje senador da República, e lá já foi investido 176 milhões de reais. Precisamos, tem mais 20 milhões que nós conseguimos uma emenda de bancada no ano passado com os deputados federais e os senadores e arrumamos 3 milhões e 800. Então, nós já temos lá mais 23 milhões e 800, fechando praticamente os 200 milhões. Falta, para concluir a obra, 280 milhões. Então, em uma safra só, a gente consegue pagar esse investimento com a produção de milho, deputado Eleninha. Então, realmente é um projeto muito importante. E ontem eu saí lá muito gratificado pela luta de tanto tempo. Depois, saímos dessa audiência, estivemos lá no presidente do Senado, com o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Mauro Lopes, com o presidente do Senado, Davi Alocumbri. Ele nos garantiu que vai ajudar a bancada federal, os deputados, os senadores, na pessoa do Rodrigo Pacheco, o senador Anastasia e do Carlos Viana, a colocar no PLN esses recursos para o ano 2019 e 2020. Então, realmente, é uma notícia muito importante, é uma notícia não só para nós, norte-mineiros, mas também para Minas Gerais e para o Brasil. Então, depois de longa data, desde 2011, eu tive essa grata satisfação de ouvir esse apoio do ministro da Integração, o Gustavo Canuto. e para encerrar a minha fala aqui hoje, deputado Lenin, estive também como agendado com o reitor da Unimontes e com o secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo Pereira, lá eu vi uma solução para a contratação, principalmente, do pessoal do Hospital Universitário. Nós temos uma estrutura muito grande, senhor presidente, do Hospital Universitário de Montes Claros, da Unimontes e, infelizmente, está faltando pessoas para que a gente possa atender a população de Montes Claros e do Norte de Minas. Mas, o secretário já conversou com o reitor e lá estava a Cristiane representando o reitor, o padre Avilmar, que falou que, através da ONS, da ONS, aliás, uma organização, nós podemos, social, nós podemos ter essa contratação de imediato. desde que o entendimento, Leninha, da Unimontes, seja por isso, nós possamos ter a contratação de médicos, de enfermeiros, dentistas, enfim, todas as pessoas da área de saúde. Então, deputado Tadeu, Tadeuzinho, nosso primeiro secretário, estive lá hoje falando com a deputada Leninha e tive a grata satisfação de ouvir do secretário de Estado da Saúde que ele pode resolver se assim a Unimontes fazer essa OS para que realmente possa contratar os funcionários para trabalhar naquele importante hospital do Norte de Minas. Uma parte da deputada Leninha. Obrigada, deputado Gil Pereira. É só para também externar publicamente o seu empenho sobre os projetos que são importantes para a nossa região. e essa da Unimontes nos alega bastante. A gente estava muito preocupado, de fato, em sair de uma audiência pública na Câmara Municipal que nós estivemos lá e, concretamente, não encaminhar nada do ponto de vista da operacionalização para que o hospital que é 100% SUS, isso é importante, ele continue com as portas abertas. Apesar de ser um hospital escola, mas é o hospital hoje que atende quase que 80% da população de Montes Claros e um hospital também de excelência e a gente, com certeza, não iria permitir o fechamento do pronto-socorro ou o comprometimento do atendimento no hospital. Então, parabéns, eu creio que a sua gesta, a sua atitude demonstra, nós estamos reunidos enquanto bancada, mas as iniciativas também são importantes para a gente dar respostas concretas para as questões colocadas pela saúde de Montes Claros e, de modo muito especial, o hospital universitário. Parabéns. É muito caro para nós. Então, dessa boa notícia para os funcionários da nossa universidade e também para a população de Montes Claros e da universidade e dizer que, realmente, o secretário foi muito atencioso, foi mais de uma hora de reunião, estava presente também o Idelfons da Saúde, vereador de Montes Claros e também a vereadora Nea, que participaram dessa audiência, como falei, de mais de uma hora de audiência com o secretário do Estado da Saúde, Carlos Eduardo. Então, quero agradecer esse gesto do secretário e a bola agora está com o nosso reitor, o professor Avilmar, também padre da nossa paróquia de Montes Claros. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Gil. Próximo orador escrito, deputado Bertão. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia. Deputados e deputadas, eu fico estarecido como que aquelas pessoas que defendem intransigentemente o desgoverno Jair Bolsonaro aparecem agora nas tribunas das câmaras, da câmara, das assembleias legislativas e começam a falar da facada que Bolsonaro tomou em juiz de fora a minha terra. Passo por aquela esquina sempre que eu estou lá, deputado, se não tem nada a ver com a discussão que está sendo feita aqui sobre os absurdos que foram revelados de domingo para cá. Adélio já está preso, foi considerado doente mental, não sei quem pagou ele. essa parte está resolvida, a campanha acabou, não fiquem apavorados, não fiquem apavorados, deputado, porque até agora só foi revelado 1% dos arquivos de áudios e mensagens e que está pegando todo mundo. Eu sei que o senhor está tremendo, o senhor não precisa ficar assim, fique calmo, fique calmo, porque ainda tem muita coisa. É uma estratégia importante que está sendo usada, porque as pessoas, uma parte da elite brasileira, dos políticos que ajudaram a dar o golpe nesse país em 2016, estão tremendo de medo, porque eles podem aparecer esses áudios. Sabe por que, deputados e deputadas? Porque a própria eleição de Bolsonaro está em questão aqui agora. A própria eleição de Bolsonaro está colocada em cheque, que pode ser chamado, inclusive, em novas eleições. Pode ser chamado. Mas não vou entrar ainda por essa discussão, porque é muito cedo. Então, está sob suspeita. eu vou repetir o que o Lula disse. Sérgio Moro é um mentiroso e a casa dele está caindo. É um mentiroso e a casa dele está caindo. O Deloial também sob suspeita, porque não é um diálogo qualquer. Como disse o doutor Jean aqui, foi lido aqui um trecho, eu vou também ler um trecho. O Deloial diz assim para o Moro, caro, foram pedidas oitivas na fase do 402, mas fica à vontade, desnecessário dizer para indeferir. De nossa parte, foi um pedido mais por estratégia. Aí o Moro, o amiguinho dele, responde, beleza, tranquilo, ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo. a conversinha que eles estão tendo. Ou seja, eu pego o juiz, o juiz que vai julgar o caso, e esse juiz fica combinando com o promotor que está acusando o presidente que não tem provas, mas tinha convicção, e que depois nós vamos descobrir que nem convicção ele tinha. Ele vai lá e combina, deputado Cleitinho, o que ele tinha que fazer. Olha, muda a fase, muda a fase da operação, coloca a outra na frente. Não, vamos fazer isso sim, doutor. Esse é o tipo de conversa, o 1% até agora do arquivo que está sendo revelado. Então, minha gente, é muita calma nessa hora. O Moro, nós já dizíamos isso aqui há todo o tempo, a todo momento, desde que nós chegamos aqui no dia 1º de fevereiro, e falava como vereador ainda lá em Juiz de Fora, no ano passado, foi colocado ali para prender Lula, para tirar Lula das eleições, que mesmo preso ganharia as eleições e tinha direito a concorrer o cargo. e, mesmo assim, preso, sem poder disputar as eleições, indicou o candidato junto com o Partido dos Trabalhadores, que é o Haddad, impediram ele de dar uma entrevista para os jornais brasileiros, com medo de que Haddad pudesse ganhar. E, mesmo assim, Haddad teve quase 47% dos votos. isso realmente é uma coisa impressionante. E tudo isso para quê? Para poder atender aos interesses do mercado financeiro, para poder aplicar ou tentar aplicar uma reforma previdenciária nesse país que acaba com os direitos dos trabalhadores, que acaba com uma previdência pública solidária de repartição entre gerações para tentar colocar no lugar uma capitalização individual que está sendo orquestrado pelo ministro Paulo Guedes, o mesmo ministro que aplicou essa política no Chile na época da ditadura de Pinochet. É o mesmo que está tentando fazer isso com o povo brasileiro. Então, deputado, não se preocupe mesmo, porque, se Bolsonaro não conseguir aprovar esta reforma da Previdência nefasta aos trabalhadores, a própria elite vai tentar dar um jeito de tirar ele, porque ele é descartável, ele não governa. Esqueceram de avisar ele que ele não governa. Até agora ele não aprovou nada no seu fim do horário de verão, que mesmo assim há divergências na população. Tem gente que gosta do horário de verão, eu particularmente. Tem gente que não gosta, mas a única coisa que ele conseguiu aprovar, o resto é medida provisória, um tosco. Eu espero, sinceramente, que as palavras que foram ditas aqui por algum deputado não tenham nenhuma relação homofóbica pelo fato do repórter, do Intercept, ser casado com um deputado federal. É um casal homossexual, assim como nós conhecemos, aos montes, é esse que tem todo o direito de amar como quiser. Eu acredito que não foi essa a intenção do deputado. Mas, ainda diria que essa operação Lava Jato, que causou um prejuízo de 158 bilhões de dólares à nação e que diz que vai repatriar 10 bilhões, mas ela acabou com a indústria brasileira, nos permite dizer que Sérgio Moro é realmente uma pessoa que tem um conlui muito grande com a CIA e com o Departamento de Justiça americano. E as coisas estão se revelando. Então, nós estamos fazendo essa fala hoje, doutor Jean, em cima dos 1% dos arquivos. Vamos ter coisas amanhã, a Intercept está promovendo e está prometendo, melhor dizendo, que vai soltar aos poucos, porque eles ainda estão averiguando, mas parece que realmente a República vai ficar abalada. E tem muita gente que vai ser pega de surpresa. Eu vou dar uma parte ao deputado Bruno Engler. Deputado, pois não. Deputado Betão, primeiro esclarecer que eu trouxe o assunto da facada, não para mudar de assunto, até porque quanto mais a gente fala das conversas, melhor, mais o povo percebe que ali não tem nada de errado. A própria conversa que V. Exª trouxe, é uma conversa protocolar, processual, que ocorre em todos os tribunais de justiça desse país. Procuradoria conversando com o juiz. Eu trouxe este assunto porque ontem, segunda-feira, aconteceu ontem, eu estou trazendo hoje, o advogado do Adélio disse que interessa a quem o paga esconder é quem mandou matar Bolsonaro. Isso precisa ser dito. Isso é um fato novo. Isso não é um fato das eleições, isso não é voltando lá na facada, isso foi uma declaração dada pelo advogado do assassino que quem paga pela sua atuação jurídica não quer que seja revelado quem mandou matar Bolsonaro. Ele simplesmente entregou que o assassinato tem um mandante, que essa historinha de que é um desequilibrado, que agiu sozinho, o lobo solitário, é uma grande mentira. Por isso eu trouxe esse assunto aqui. Em relação à ponderação que vossa excelência fez sobre homofobia, de maneira nenhuma, o dono do jornal é casado com um deputado do PSOL, poderia ser casado com uma deputada do PSOL, poderia ser uma mulher casada com um deputado do PSOL, mas, por acaso, é um homem casado com um deputado do PSOL. O problema não é o casamento dos dois. isso só escancara o viés político de uma matéria conseguida por hackers que invadiram ilegalmente o celular de autoridades brasileiras e um estrangeiro, esse sim, americano, que essa história de CIA não tem fundamento nenhum, mas nós temos sim um americano querendo abalar a República, o nome dele é Glenn Greenwald e ele é dono do Intercept. Obrigado, deputado. Realmente, existem americanos capitalistas e americanos socialistas. Então, o fato dele ser americano, existem aqueles que ele defende os trabalhadores e aqueles que defende o empresariado. Então, o fato dele ser americano não tem nenhum problema com relação a tal. O que temos aqui é um jornalismo independente que está conseguindo, através de uma fonte, desvendar uma situação que está ocorrendo aqui no Brasil. Eu acredito que o senhor não esteja fazendo aqui uma discussão de viés homofóbico. Prefiro acreditar isso. Mas eu acho engraçado também, deputado, é que nós temos esse governo, eu esqueci de falar isso, deputado Aleninha. O governo, o desgoverno do Jair Bolsonaro, ele é orientado por uma espécie de Rasputin do século XXI que mora lá nos Estados Unidos. É como o governo Kizar, na época da pré-revolução russa. O Kizar, deputado, ele era, lá na Rússia, comandado por um curandeiro, uma pessoa que se autoproclamava um curandeiro, como esse, que se autoproclama filósofo e desce o pau na filosofia e que fica orientando um cara que acredita que a terra é plana. Ele acredita que a terra é plana e ele orienta o governo brasileiro. E esse, sim, interfere. Interfere na população brasileira o que a gente pode fazer com um governo desse? Eu não estou querendo dizer aqui que o senhor está querendo mudar de assunto pelo fato trabalhado sobre a questão da facada, mas esse, também há, concordo com o senhor, acho que tem que ser colocado a panos limpos, mesmo porque o próprio advogado que o senhor trouxe aqui, através do áudio, ele disse que tem redes de televisão por trás dessa discussão. E era importante mesmo que redes de televisão são essas. Acho que seria realmente muito bom, deputado Dr. Jean, já vou lhe dar uma parte, que a gente pudesse saber sobre essa acusação desse advogado que disse que redes de televisão estão por trás da facada de Bolsonaro. Então, antes de terminar, eu passo a palavra ao Dr. Jean, me pede uma parte. É engraçado, deputado Betão, quando um presidente da República faz continência à bandeira americana, aí ninguém chega aqui e pega o microfone para falar de americano. Aí são os bonzinhos, são ótimos, maravilhosos. Acho que o senhor sintetizou muito bem, deputado, quando você coloca que nós não estamos aqui falando do povo americano, tem parte boa e ruim em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo. Agora, quando o deputado lê aí e fala da promotoria falando do Haddad, o medo de ser o Haddad, aí não tem viés político, aí não vale. Agora, o fato do deputado ser casado com o jornalista ser casado, aí tem. olha, gente, não vamos tentar confundir o povo, chega, basta disso, basta disso. Seja lá quem quer que seja que descobriu esse fato, isso não importa, o que importa é o fato, é isso que importa. E é isso que a população brasileira, que o povo tem que enxergar e tem que ver, e não adianta vir trazendo outras situações agora. Não importa que você é casado com o do pessoal e que bom, como o senhor disse, as formas de amar, nós não estamos aqui para discriminar. Agora, isso é uma tentativa de desviar o real fato. Obrigado, deputado. Eu vou tentar encerrar, senhor presidente, agradeço a oportunidade, dizendo que acho que a gente precisa, todos e todas, de todos os espectros políticos, abrir um pouco a cabeça e o coração para as coisas que estão acontecendo e que, ao que tudo leva a crer, vão ocorrer nessa próxima semana, que vai ser uma semana muito quente, mesmo porque a classe operária brasileira está se preparando para uma grande greve geral, dia 14 de junho, agora, nessa sexta-feira, contra a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, proposta por esse governo, por esse governo, que, como o senhor disse, bate continência para a bandeira americana e, quando vai nos Estados Unidos conversar com o Trump, em cinco minutos, a única coisa que ele tinha para responder para o Trump era sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Obrigado, senhor presidente. Gravado, deputado. Pela ordem, presidente. Obrigado. Próximo orador, escrito, orador, escrito, deputado, da Lelinha. Pela ordem? Pela ordem, deputado, eu gostaria de... A falta de coro, senhor presidente. Cinco minutos, cinco minutos. Só será. É. Nossa, conversa. Pode ficar me ar. Pode ser. Deixa para o próximo, não é? Sem problema. A deputada, ela está abrindo mão da fala dela, deputado? Quero pedir a compreensão da deputada. Certamente terá prioridade na próxima reunião. Os deputados se deslocaram todos para as comissões, para os debates, senhor presidente. Então, diante disso, eu queria pedir encerramento de plano. Perfeitamente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 12 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado a todos. Você acompanhou o deputado Carlos Henrique encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Entre os temas dos discursos, as notícias sobre os áudios envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, à época o juiz responsável pela Lava Jato em conversas com procuradores da operação, conversas divulgadas pelo site da Intercept. Devutados do PT e do PSL ocuparam a tribuna com posições opostas sobre o assunto. Um outro tema foi a defesa da ampliação do uso de energias renováveis no Brasil, como energia eólica, solar. Nós agora vamos ao Plenarinho 2, onde ocorre mais uma reunião conjunta do Assembleia Fiscaliza. As reuniões em que secretários, dirigentes, administração indireta e titulares de órgãos ligados diretamente ao governador são convocados pelo Legislativo para prestação de contas a cada quatro meses, como está previsto em uma emenda à Constituição e dentro do papel fiscalizador da Assembleia. Hoje pela manhã, houve reunião de seis comissões com o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. Agora, as comissões de assuntos municipais, transporte e pró-ferrovias mineiras ouvem o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos Silva. O secretário fez uma exposição inicial e agora a reunião prossegue com perguntas dos deputados. Vamos acompanhar. Sempre transparente, aberto ao diálogo, prestativo, sempre presente a esta casa para dar as devidas explicações aos mineiros sobre o andamento do trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Então, secretário, quero aqui, em nome da Comissão de Transporte, parabenizá-lo pela postura, que é uma postura realmente louvável e que nós, como representantes do povo mineiro, esperamos de todos os secretários de Estado. As minhas perguntas e minha participação, elas necessariamente começam por uma grande conquista dessa casa, que foi a abertura da CPI da Minas Arena. E V. Exª esteve aqui desde os preparativos para que essa CPI fosse instalada, participando das audiências públicas e se mostrando sempre aberto ao diálogo. Nesse sentido, desde que nós conseguimos a grande conquista da CPI da Minas Arena, muitas coisas estranhas aconteceram em Minas Gerais. Na abertura, na semana em que nós publicizamos a instalação da CPI, então, uma das maiores instituições de Minas Gerais, que é o Cruzeiro Esporte Clube, foi atacado em rede nacional. De maneira estranha, tantos outros clubes que passam por dificuldades financeiras, não tiveram o tempo que o Cruzeiro teve de atenção nacional a problemas internos do time. Isso nos causa certa estranheza. Por quê? Na semana em que nós decidimos, pela instalação da CPI da Minas Arena, o Cruzeiro Esporte Clube foi, então, de maneira nacional, atacado daquela forma. É, no mínimo, estranho. Então, nesse sentido, eu quero indagar, a V. Exª, se já existe algum posicionamento da Secretaria a respeito do descumprimento de cláusulas contratuais da Minas Arena, que nós já discutimos, e V. Exª teve acesso aos dados na audiência pública que nós realizamos aqui na Assembleia, descumprimento das cláusulas em virtude da venda antecipada de ações, que não era permitido no contrato, inclusive foi motivo de investigação Não...